Vai ficar perdendo a mente do ladrão mesmo Eu tô na minha onda, me deixe na minha onda Então já é, já é, tua vez já foi Quer ter várias mulheres, tá puto porque foi boi Tá puto, tá boladão, desperta o que roubou pão Não dava conta de uma, agora quer ter um montão Experimenta me trair, pra ver se eu não descubro Não sou piranha, mas vou dar pra todo mundo Experimenta me trair, pra ver se eu não descubro Não sou piranha, mas vou dar pra todo mundo Se ligue no meu papo, que eu te falo a todo instante Se ficar apertando em minha mente, vou comer sua amiga putiane Se ligue no meu papo, que eu falo a todo instante Se ficar apertando em minha mente, vou meter na sua amiga putiane Vou me pegar as putiane, vou transar com as putiane Vou me ter mais putiane, vou transar com as putiane Vô me ter mais putiane, vou transar com as putiane Vou me ter mais putiane, vou transar, vai, oi Vô me ter, me ter, eu vou transar, transar Vô me ter, me ter, eu vou transar, transar, oi Vô me ter mais putiane, vou transar com as putiane Vou me ter, joga pra a jeito vou dar logo a ideia agora aqui pra ela Vou apresentar suas amiga putiane já pra você pegar visão Cadela número 1 é a sua dash freaks Cadela número 2 é a que pega as suas roupas Cadela número 3 é a que rouba o seu macho Cadela número 4 é a que senta pra caralho Ela senta pra caralho, senta pra caralho Ela senta pra caralho, senta pra caralho É o que que você quer, rapaz? Fala aí, vai, fala, vai Então já é, já é Tua vez já foi Quer ter várias mulheres Tá puto, tá boladão Desperto, virou bobão Não dá pra contar de ai caralho Experimenta me trair Pra ver se eu não descubro Não sou piranha, mas vou dar pra todo mundo Experimenta me trair Pra ver se eu não descubro Não sou piranha, mas vou dar pra todo mundo Vou dar pra todo mundo Não sou piranha, mas vou dar pra todo mundo Vou dar pra todo mundo Não sou piranha, mas vou dar pra todo mundo